Estes vídeos, postados ontem, quinta-feira, dia 30 de março de 2023, por algumas páginas de notícias dos Estados Unidos, mostra os efeitos preocupantes de uma nova droga chamada droga zumbi ou K9. Esta droga tem causado muitas overdoses e matado tanto ou mais que fentanil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nova droga que está se espalhando rapidamente por São Paulo, pode estar deixando essas pessoas ainda mais descontroladas no coração aqui da cidade. Bernardo Armani em off. Bernardo Armani direto do centro de São Paulo com informações. Olha a confusão no centro de São Paulo. Impressionante as cenas registradas no centro de São Paulo. Bernardo Armani. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos. E por isso que essa grande operação da Polícia Militar foi montada hoje. Estamos aqui na Praça da Sé, região bem central de São Paulo. São 50 viaturas empenhadas. Ao todo, mais de 100 policiais militares, homens e mulheres participando dessa grande ação. A gente vê agora uma breve reunião aqui do capitão que está comandando essa ação. Olha aqui na direita quantos homens de moto apenas esperando esse comando para já circularem aqui pela região central. E não é só aqui não, Bate. Policiamento altamente reforçado em outras grandes praças da região central da capital paulista. E nós sabemos que a PM pegou pelo menos uma dupla aqui na Praça da Sé, um pouco mais abaixo. Um com um celular que seria furtado ou roubado, não era dele. Outro com uma pequena porção de drogas, os dois já sendo levados para a delegacia. E também um terceiro, Bate, homem que foi detido com correntinhas de ouro que foram furtadas. Três correntinhas pelo menos. E aí a polícia civil que fez essa prisão tentando encontrar agora a vítima ou as vítimas donos dessas correntinhas. Pois eles querem apresentá-lo à delegacia e querem que ele fique preso. Não que seja apenas uma apreensão de objeto e que ele saia pela porta da frente. Não, eles sabem que ele acabou de cometer um crime e ele foi detido altamente nervoso por policiais civis que passavam aqui pela Praça da Sé pouco antes. Encontraram dentro da boca dele, embaixo da língua, Bate, essas correntinhas escondidas. Aí sim o material foi higienizado, foi apreendido. E agora eles vão fazer uma pesquisa, ver se alguém ligou para o 190, fez uma denúncia dizendo que havia acabado de ser furtada ou roubada aqui pela região para devolver esses objetos, Bate. Atenção, estão ligando agora a sirene. Vão sair, hein, Bernardo? Vão sair para pegar a traficante. Vão sair para pegar a traficante. Você vai conhecer essa droga nova, K9. K9 que está provocando o maior tumulto em São Paulo. A polícia agindo rapidamente. Uma nova droga, conhecida como a droga da morte. O problema do uso em pessoas que estão em desenvolvimento é que aí vem o nome droga da morte. No primeiro uso, o adolescente pode evoluir para um óbito. Nessas embalagens verdes, a droga. Um tipo de entorpecente que tem sido fabricado e oferecido com frequência pelos traficantes. Os traficantes têm pulverizado essa droga na maconha para atrair os usuários. Porque a maconha já é uma droga mais aceita. Essa droga também é preparada em forma de pasta. Ela se parece com um selo. Parecido com um entorpecente, também já conhecido dos usuários. Segundo a polícia, são as chamadas drogas K. Batizadas pelo crime organizado, como K2, K4, K9 ou Spice. Como ela é uma droga depressora, ela faz com que o usuário fique em um estado letárgico. E nesse ponto, inclusive, é quando o traficante utiliza elementos diversos, tentando até incrementar o poder da droga. Então, dependendo do que esse traficante insere na droga para aumentar sua potencialidade, faz com que o usuário tenha uma sensação muito pior. A droga é uma mistura de substâncias com solvente, feita em laboratórios improvisados. O K9 é um líquido de origem sintética, que pode ser impregnado no papel e também na maconha ou cocaína. Extremamente perigoso, letal ao organismo e causa dependência na primeira experimentação. Vídeos circulam na internet mostrando pessoas sob o efeito da droga. As pessoas ficam como zumbis, meio paralisadas por causa do forte efeito e reagindo com violência. Segundo especialistas, um dos principais efeitos da droga é psicose. Perturbação mental que resulta em dificuldade de diferenciar o que é real e o que não é. Sabe-se é que é uma mistura de substâncias químicas, em sua maioria, solventes orgânicos, e que não podem ser consumidos em hipótese alguma pelo organismo humano. Os efeitos de quem usa essa maconha sintética é uma completa alucinação. As drogas K também são conhecidas como maconha sintética, mas o nome leva a um engano. A maconha sintética, também conhecida como K2, K9, é uma mistura de substâncias químicas que em nada tem relação com a maconha vegetal, com a cannabis sativa. Não é natural, como o próprio nome fala, é algo sintético, é algo produzido por laboratórios clandestinos. A droga vem se espalhando, principalmente com os jovens de classe baixa. Isso devido ao baixo custo e ao fácil acesso. Por ser facilmente escondida, essa droga se tornou popular nos presídios paulistas durante a pandemia. Policiais do Departamento de Narcóticos de São Paulo fizeram mais uma apreensão nesta quarta-feira. Mais de meio quilo do produto apreendido na Zona Leste. Um homem foi preso. De acordo com o Ministério Público, no ano passado, a nova droga rendeu mais de um milhão por mês para organizações criminosas. Devido à potência, as drogas K já tiveram a venda proibida por uma facção criminosa. Em outros pontos, a venda é permitida, mas o consumo no local, não. A polícia averigua essa informação, sim. Outras unidades policiais já têm essa informação. E, ao que parece, realmente, como é uma droga que deixa o usuário numa condição que faça com que esse usuário tenha poder, tenha um alcance maior a essa droga, haja vista que ele perde totalmente sua condição de trabalho e tudo mais, há informações de que essa droga não está sendo bem-vinda dentro da organização criminosa, uma vez que faz com que ela deixe esse usuário numa condição quase que inútil. Em São Paulo, nesta quarta-feira, uma adolescente teria feito uso de substância que deixou com as mesmas reações das drogas K. Neste ano, a Record TV já mostrou a morte de um garoto de 12 anos após fumar o K2. O Natal das crianças não foi curtindo, eu não vou mentir. Foi tudo nas drogas. Você só via criança vomitando, dormindo. Não tinha mais bomba. Não tinha as crianças correndo, se divertindo. Só droga. Abra o Kawai para assistir a mais vídeos deste criador. Um dia o sol não vai brilhar no céu.